Fala galera do Mundo do Arguilha, tudo bem com vocês? Eu sou o Lê, sou o Patá e a gente tá aqui hoje, segunda-feira, mais um Minuto Ruka, segunda semana, né, após, segunda semana, após Curitiba, após viagem, após evento, Depois de ter aquele vídeo maravilhoso, postado tudo misturado pra vocês, aquele vídeo ficou muito bonito, muito obrigado pelos parabéns aí, né? Muito obrigado também pro pessoal que foi lá, que reconheceu a gente, foi lá, tirou uma foto, queriam comprar a minha Nox, queriam comprar, levar, queriam de brinde, queriam de qualquer jeito a Nox. Mas independente de tudo de bom que aconteceu, eu quero dar meus parabéns pra vocês, pra pessoal que organizou o evento, pra todo mundo que tava lá, que tirou foto com a gente, que teve aquele calor humano, que cara, isso é muito bom. Mas basicamente todo mundo presente, né? Todo mundo presente, cara. O que tava presente lá? Pergunte show. Então, Minuto Ruka, segunda-feira pra vocês, segue o vídeo. Não vamos falar agora o que tá rolando aí, mas é um vídeo, talvez redundante, pode ser que seja, mas, pelo que eu tô filmando aqui, eu já preciso sentir uma diferença. Então, segue aí os takes bonitinhos pra vocês. Minuto Ruka, segunda-feira pra vocês. Minuto Ruka, segunda-feira pra vocês. E aí Vamos aí Uma foto mano Eu tô aí Sim, vamos aí Pitch with Meat Pitch with Meat Pitch with Meat Pêssegos e cremes? Pêssegos e cremes. Pêssegos e cremes. Pêssegos e cremes, da Alchemist, da linha KFC. E é meio redundante, né? Pêssego com pêssego, pêssego com menta, pêssego com creme, é muito pêssego. Mas são marcas completamente diferentes. Marcas diferentes, propostas diferentes. E a gente montou assim, exatamente para saber qual vai se sobressair mais. Se é o pêssego com menta, se é o sabor do pêssego com menta, ou se é o sabor do Pêssego com menta. Essa ideia foi do sacaboto. Foi a ideia dele. Pra mim assim, cara, eu... Pra mim realçou o sabor dos dois pêssegos. Eu não acho que nenhum sobressai em cima do outro ali. Eu acho que tá um pêssego... É, exatamente. Tá o equilíbrio que a gente sempre fala aqui, só que tá realçado, sabe, cara? O mamenta meio que sumiu. Eu acho que não tô acreditando. Não tem mamenta. Porque o pêssego da Masaya, esse Pitchs with Mint da Masaya, ele é um pouco mais fraco mesmo assim. Ele não é tão forte. Pelo menos eu fumando ele puro, eu não consigo sentir muito a manta. É, mas eu acho o sabor do pêssego muito mais presente do que no Peaches and Cream. Você acha? Porque no Peaches and Cream, ele tem mais a presença do creme. Ele é uma pegada... Lembra aquelas balinhas? Tem aquela balinha lua cheia. Ah, sim, sim. Lembra muito. Realmente. Boa referência, cara. Uma boa referência. Ele lembra muito. Eu acho que o Pitch of Mint da Masaya é uma pegada mais delvada. É, mais suco. Mais suco. Eu acho que essa junção dos dois ali virou, como pode dizer, aquele tang que é com leite, que você pode tomar com leite, sabe? Então ficou mais uma coisa cremosa. Essa coisa mais... Creme mesmo. Mais cremosa. Eu acho que se quiser apresentar, se a pessoa fizer um suco e jogar um chantilly, deve ficar falecida. É verdade. Porque, assim, tem realmente a união dos dois sabores, mas eu acho que, assim, a parte que sobressage em relação a pêssego, eu acho que é a do Peaches with Mint da Masaya. Sim. Mas ele tem o docinho do creme do Peaches and Cream. Sim. E não vai fazer na sua casa pêssego com pêssego, sei lá, de uma marca que seja de entrada, assim, tipo, sei lá, pêssego da Zon com pêssego da, sei lá, da Naive, vamos supor. É, então. Faz... Acho que não, cara. Acho que não, acho que não, acho que não, acho que não. Eu acho que você tem que fazer assim mesmo, com uns tabacos diferentes. O KFC, ele tem esse tabaco mais forte, a nicotina, obviamente, é um pouco mais forte. Então, eu acho que tem que ser essa coisa mais diferentona, assim. Então, para você ter essa, sabe, essa discrepância aí de um do outro. É, eu também acho, porque não vale muito sentido você misturar fumos no mesmo padrão. Sim. É, porque você vai ter um sabor. Ah, então vai ser redundante, entendeu? É, vai ser mais redundante do que a gente tá sendo. É, porque a gente já tá sendo redundante. Exato, mas dá uma nota aí, cara, pra esse fumo aí. Claro. Pra esse mix, né? É, pra esse mix, porque ficou diferente do que fumar qualquer um sozinho. Sim. Eu vou dar uma ordem, porque tá gostosinho. Tá, eu vou dar um oito, porque eu acho que falta uma menta. Se a Peach With Mint tivesse um pouco mais de menta, ela ficaria ali um limite top. pra você fumar de boinha, que tá calor daqui hoje, então... É, bem-se igual fumo doce, né? Teria alguma troca pra fazer do Peach With Mint por algum outro, já que você falou de menta? É... Eu trocaria. Eu troca o Peach. Pode ser. Porque tem o gelado. Pode ser. Ele tem o gelado mais presente do que Peach With Mint. Sim. Sim, sim, pode ser. E também, trocando o KFC, eu colocaria o Taste Peach da Tanjiro. Se fosse pra fazer a troca dos dois, assim, pra ter uma coisa gelada e um outro pixel junto, redundante... Só entra outra. Exatamente. Entra outra, né? Eu tive reserva. Juice Peach. Juice Peach. Ou Farplay and the Peach. Ou Peach. Aí, brother, vai do que você tiver na sua casa. Taste Peach, mais difícil de encontrar. Farplay já é mais fácil. Então, cara, testa aí, velho. Faz na sua casa aí. Só não faz, como a gente falou, caixinha com caixinha de pixel. Então, velho, não faz isso porque, né? É, misturando um Peach com o Fresh Peach não rola. Não rola, cara. Eu acho que não vai dar muito. Ah, sim, vai dar certo, mas... Não vai dar sentido. Provavelmente não vai mudar muita coisa. Exato. Eu vou dar um 8 só pela falta da menta ali. Só por isso. É, pra mim, caiu no meu gostinho. Então, 9, 8, vamos... Como faz a conta aí? Sou ruim, sou de humana. 117,5. 117,5. 117,5. Então, galera, minuto louco, segunda-feira. Mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Faz um teste. KFC é um pouco difícil de achar, mas se você der uma googlada ali, ó. Dubinho ali, ó. Você consegue achar uma tabacará mais próxima ou pela internet. Então, faz na sua casa. Faz aí com seus amigos, seus brothers que vai dar bom. Enquanto o presente que achou. É, exatamente. E põe aí, ó. Comentários aí, ó. Dicas de mix. Que tá foda, viu? A mente aqui tá complicada. Então... Manda a dica, fala. A gente quer saber do pessoal se eles já fizeram essa mistura. De frutas iguais em marcas diferentes. Porque é a primeira vez que isso aqui aparece. Sim, sim. Eu, particularmente, nunca tinha feito. E vamos tentar trazer mais. A partir de hoje, pode-se abrir uma nova era de misturas. A gente conhece o B2B. Hoje a gente fez o P2B. P2B. Então, pode ser que existe mais por aí. Pode ser o A2A, o Apple. Pode ser o D2G, o Grape, sei lá. Qualquer coisa. Enfim, então é isso. É verdade, cara. Isso aí pode tentar trazer um pouco mais, assim, com tabacos diferentes um do outro. Só que com o mesmo sabor, assim. Com o mesmo favorizante. Vai ficar na dependência de vocês. Deixa o que vocês acharam aí nos comentários, que aí a gente tem noção se vocês gostaram ou não disso aí. Exatamente. Segunda-feira, Minuto Ruka pra vocês. Toda segunda aqui pra vocês. Ó, pra quem você que tá assistindo, apareceu ainda nada? Puh, caiu aí no vídeo, tá aparecendo na sua timeline aí. Minuto Ruka é um quadro do AgriCast. Toda segunda-feira vai estar aqui pra você dicas de mix. Então, todo mix que você imaginar, quiser dar dica, a gente também vai trazer aqui. E é isso. Desde os mais credinos até os mais idiotas. Exatamente, exatamente. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela audiência. E tamo junto. Até a próxima. Falou!